Olá, aqui é o Walter Amanteia do WA Music Life e nessa aula eu vou explicar detalhadamente como é que você pode montar os acordes com sétima de uma maneira bem fácil. Bom, pra começar, vamos lembrar que a gente tem dois tipos de sétima. A sétima maior, que é quase uma oitava, né? Ou seja, ela fica só um semitonzinho abaixo da oitava. E a sétima menor, que fica um pouquinho mais longe, né? Ela fica um tom abaixo da oitava. Vamos lembrar também que eu não preciso necessariamente tocar essa sétima aqui em cima, tá? Eu posso tranquilamente jogar ela aqui pra oitava de baixo. Tá? A regra não muda, ó. A sétima maior é quase uma oitava. Mas no caso aqui não é a oitava mais, né? É o primeiro grau, né? Mas que no fim das contas é a mesma nota, então não faz diferença. Bom, então vamos ver todas as situações possíveis. Assumindo que minha mão esquerda já vai estar fazendo a fundamental aqui no baixo, eu posso ter as seguintes situações. Mão direita na posição fundamental, tá? A grande sacada é sempre procurar nesse acorde onde que tá a nota correspondente ao primeiro grau, ou seja, a fundamental desse acorde, tá? Pra partir dela a gente fazer a mudança. Então, se meu acorde tá na posição fundamental, o primeiro grau do meu acorde tá aqui no dedo 1, né? O dó é a fundamental do dó maior. Então é aqui que eu tenho que mexer. Ou seja, se eu quero tocar um dó com sétima maior, eu baixo essa nota aqui em um semitom. Tá? Por quê? Porque a sétima maior é aquela que fica um semitomzinho abaixo da oitava ou da fundamental, tá? Eu posso manter a fundamental aqui no acorde? Posso, tá? Mas uma vez que eu já tô tocando a fundamental aqui no baixo, essa nota aqui já não é tão necessária, ok? Então eu posso tocar só assim. Certo? Bom, se eu quero uma sétima menor, mesmo raciocínio, tá? Só que daí eu baixo um tom a partir da minha fundamental. E aqui é interessante fazer um parênteses. Nessa situação aqui, ó, eu nunca vou torcer o meu pulso para o meu dedo 1 chegar na tecla preta, ok? Eu subo minha mão inteira, ó, para ela permanecer alinhada, tá? Até o meu dedo 1 alcançar a tecla preta, tá? Então nunca assim. Na verdade é assim. Certo? Bom, e se eu tiver na primeira inversão? Mesmo raciocínio, ó. Procura fundamental, que nesse caso tá no dedo 5, né? A fundamental do Dó maior é o Dó. Então tá aqui. E baixo um semitom, se eu quiser a sétima maior. E um tom, se eu quiser a sétima menor. Tá? E é importante você perceber que nesse caso, eu não vou movimentar o dedo 5 para a sétima. Aqui eu preciso tocar a sétima com o dedo 4. Dedo 4, tá? Para não deformar a minha mão. Beleza? E para qualquer posição, eu também estou livre para manter a fundamental da mão direita. Ou então tocar só a sétima. Então eu posso manter a fundamental aqui ou tocar só a sétima. Certo? Agora na segunda inversão. Procura fundamental, que tá aqui no meu dedo 3, e baixo um semitom. Se eu quero a sétima maior. E um tom, se eu quero a sétima menor. Tá? E percebe aqui que eu também não movimento meu dedo 3 para as sétimas. Né? Eu toco a sétima com o dedo 2, ó. Beleza? E aqui a mesma coisa. Se eu quiser manter a fundamental na mão direita, sem problemas. Tá? Ela só não é necessária. Certo? Bom, e é legal você saber que a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para acordes com 4 notas. Tá? Por exemplo, se eu fizer aqui um Dó maior com as 4 notas, procure a fundamental e baixo para a sétima. Se eu tiver aqui na primeira inversão, ó, fundamental, baixei para a sétima. Se eu tiver na segunda inversão, fundamental, joguei para a sétima. Tá? Mas como essas posições são posições mais avançadas, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Bom, vamos agora colocar em prática o que a gente aprendeu. Tá? A gente vai pegar a azul da cor do mar e aplicar as sétimas em todos os acordes. Tá? Primeiro, presta atenção nas posições que eu vou usar sem as sétimas. Tá? Presta atenção, ó. Mi menor eu vou fazer na segunda inversão, tá? Ou seja, eu estou passando essa notinha aqui para baixo. Ré menor também na segunda inversão. E Sol maior na primeira inversão. Estou passando essa notinha lá para cima. Tá? Bom, agora como que a gente aplica as sétimas nessas posições? Ó. A música começa aqui. Quero aplicar uma sétima maior aqui, né? Então, baixo um semitom dessa notinha aqui. Vai ficar assim meu dó maior com sétima maior. No caso do ré menor agora, eu quero uma sétima menor. Acha fundamental o que está aqui e coloca o dedão um tom abaixo, né? Porque eu quero a sétima menor. Então vai ficar isso aqui. Mi menor. Meu mi menor estava aqui, né? na segunda inversão. Eu quero colocar uma sétima menor nesse mi menor. Então, ó. Mudo a fundamental que está aqui para a nota que está um tom abaixo, porque eu quero a sétima menor. Então vai ficar aqui. Agora eu vou tocar o ré menor, mas na segunda inversão. Ele seria aqui, né? Mas eu vou trocar esse ré aqui pela nota que está um tom abaixo, que é a sétima menor que eu quero colocar no acorde. Então vai ficar isso aqui. e o sol maior que seria isso aqui, ó. Eu vou adicionar a nota que está um tom abaixo da fundamental, abaixo da oitava, que vai ser essa aqui, ó. E nesse caso, para a sétima não ficar na ponta, eu vou optar por manter a fundamental aqui. Tá? Para ficar mais gostoso de ouvir. Então vai ficar assim. E daí eu vou terminar aqui com dó maior com a sétima maior. Abaixando um semitom aqui da fundamental. Então olha só como a nossa música vai ficar. Tá? Se eu quiser aplicar uma balada romântica nessas posições, ela já fica bem mais interessante, ó. Tchum. 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 E já aplicando arpejos, saltos e inversões, que são elementos que a gente aprende em estágios mais avançados, a música já ficaria assim. Tchum. Bom, espero que essa aula tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui embaixo se ficou tudo claro ou se ficou alguma dúvida, ok? Um abraço e até a próxima! Tchau!